Eita, aqui não pode brincar. Eita, aqui não pode brincar. Eita, aqui não pode brincar. Oi? Eita, aqui não pode brincar, mas não pode brincar. Eita, aqui não pode brincar, mas não pode brincar. Eita, aqui não pode brincar, mas não pode brincar. Eita, aqui não pode brincar. Eita, aqui não pode brincar. Eita, aqui não pode brincar.